Olá, sejam todos bem-vindos. Estou aqui na feira do Gato de Águas Belo hoje fazendo um vídeo aqui para vocês, fazendo uma pesquisa de preço. Eu peço a você aí que ainda não se inscreveu, que se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário e vamos estar sabendo aqui o preço do bezerro, da bezerra da vaca leiteira. Bom dia, meu irmão. Boa. Prezência do bezerrinho. R$ 1.800,00 a pareinha. Olha aí. A pareinha bacana. R$ 1.800,00 essa pareinha aqui. R$ 1.800,00 a pareinha aqui. Você que gosta de criar um bezerrinho bom, esse primeiro, né? Olha aí. R$ 1.800,00 a pareinha é igual. R$ 1.800,00 a pareinha é igual. R$ 1.800,00 a pareinha. Hoje é dia 11 de março de 2024. Bom dia, irmão. Quanto tá? Oi? É ele? É. É bezerra, né? Quatro bezerras aqui, gente Bacana A pareia, dois e cem Quatro bezerras bacanas A mil e cem E o bezerro também, a mil e cem A mil e cem, gente As bezerras Todas são bezerras E lá são bezerros, né? A feira tá boa, Diego Asvela hoje, gente Aqui chegou a vender Esse granão, é pra vender barato Olha aí, a mil e cem reais, gente Essas bezerras aqui, ó E o bezerro irmão é quanto? Esse mil e cem, esse aqui é mil e cem Esse mil e cem, maiorzinho, gente Eita Mil e cem E as vacas? Lá vendeu logo A vaca, uma cinco, outra quatro Pedida, né? Tá pedindo esse preço aqui Vizinho, a mil e cem Na feira do gado de Águas Belas hoje tá quente, gente Muito gado O preço tá melhorando Opa A pedida aqui dessa vaca Seis e meia E esse bezerrinho? Esse bezerrinho aqui é seiscento Seiscento reais isso aqui, né? E a bezerrinha mil Mil, a bezerrinha vermelha E a pequenininha? A pequenininha da vaca É um bezerro, né? A vaca é um bezerro macho A bezerrinha amarela ali, gente Mil reais a pedida Essa aqui também? Seiscento Seiscento reais Um bezerro Um bezerro macho Um bezerro é seiscento E a vaca pintada? A vaca é seis e quinhentos Seis e quinhentos é a pedida E o leite que o senhor promete dar Essa vaca tá dando dezoito litros Dezoito litros no dia Tá matracada, a vaca vai dar dezoito litros É porque ela tá matracada Tá chegando leite agora, né? Dá quanto litro a vaca? Dezoito litros Dezoito litros É É uma vaca boa, né? É Quantas cria ela tem? Ela tem segunda cria Segunda cria? Segunda cria, gente Uma vaca nova Novilha ainda, né? Uma vaca de segunda cria É novilha Uma vaca boa aí O senhor bora lá Na Serra dos Meninos? É, eu bora na Serra dos Meninos Sítio Serra dos Meninos Vocês que tá assistindo o vídeo aí, gente É Dê interesse em comprar essa vaca Procure Seu José Grande Lá na Serra dos Meninos Conhecido por Zé de Zequinha Tem mais três vaca, gente É Na residência dele E você que tem interesse Faça lá uma visita A seu Seu José Grande, né? É E compra as vacas dele Valeu, seu José É Olha É pra lá Olha Olha Ele é essa vaga Não consciente Olha Olha É É É É É É F F Quanto está pedindo nesse juiz aqui? 6,5 litros lá de cá e 6 lá do ar 6,5 litros essa vaca do preto Quanto litro preto tu promete dar? Tem 20 litros lá de cá e tem 18 lá do ar Tá de cá e 18 é essa aqui gente, grandão 20 litros essa aqui no dia 18 é de cá Vaca do preto hoje aqui na feira do Gadegoas Belas Vaca do preto hoje aqui na feira do Gadegoas Belas Vaca do leitinho Vaca do preto hoje com o chino Agra do preto hoje com esse aqui na feira do preto hoje Cinco mil e trezentos aqui E o leite? Uns quinze litros no dia Uns quinze litros no dia A grande é cinco e trezentos A pequena é três mil, né? Cinco e trezentos a grande, gente A pequena é três mil reais Uns quinze litros de ar E o boi é um grande aqui Olha o tamanho de um boi aqui Deixa eu ver se aparece o dono Do boi Pra não saber o preço Sete e quinhentas pedidas desse boi, gente A roubação hoje tá a mesma Hoje dia onze de Março Não teve aumento nenhum